Deus, para que quando no futuro perguntarem que pedra é essa, você dirá, esta pedra eu tirei do fundo da minha profa para provar que Deus ainda faz milagre, ainda faz milagre, ainda faz milagre tenha testemunho de vitória na sua vida, Deus vai fazer um milagre por você disse Deus a Josué, Josué agora Josué, em segundo lugar, eu quero sete sacerdotes que levem sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca para que a buzina Deus, buzina é um instrumento de sopro, é uma trombeta Deus está dizendo assim Josué, Josué, eu quero ser louvado Josué eu quero ser adorado Josué, Deus disse assim, toque a buzina longamente, isso é, não se canse de tocar não se canse de tocar, quando eu quero dar a vitória eu só peço uma coisa Josué, faça o possível é possível louvar a Deus esta noite? é possível adorar a Deus aqui esta noite? só quem tem trombeta, vai tocar esta noite vai tocar esta noite, enquanto você louva, Deus trabalha enquanto você adora, Deus trabalha quando eu falo de louvar a Deus, e falo de situações impossíveis, eu me lembro que o temente Josafá, homem de oração, homem que temia ao Senhor está Josafá no seu reino tranquilo, quando de repente alguém chega a ele e diz rei Josafá, vem contra ti Josafá, três grandes exércitos Josafá, o reino estava dividido, não era reino de Israel, era apenas reino de Judá se fosse Israel, teriam doze tribos mas era só Judá, só tinha duas tribos Peixamim e Judá agora você imagina duas tribos, contra duas, nas três nações guerrear contra três povos, Josafá pensou em seu coração, vamos morrer é impossível vencer esta luta é impossível inventar esta batalha, vamos morrer lembra quando eu vos disse que o medo paralisa? Josafá foi diferente quando ele temeu, porque o temer querido, é de medo mesmo quem é que não vai ter medo? eram três exércitos contra um exército só quem não tem medo? mas Josafá temeu e diz a Bíblia que ele põe-se a buscar ao Senhor aqui está o segredo querido diante do medo vai orar diante do medo põe-se a buscar ao Senhor porque a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos Josafá chamou toda a congregação e disse vamos orar vamos levantar um clamor porque Deus vai nos dar a vitória vamos apregoar o jejum porque Deus vai nos dar a vitória começaram a orar e a jesuar diz a Bíblia que o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel e Jaaziel disse escutai-me povo de Judá e moradores de Jerusalém é tu ó rei Josafá não temais esta grande multidão porque o Senhor é convosco não temais Josafá nem vos assusteis porque a peleja não é tua se não do Senhor é do Senhor é do Senhor é do Senhor